Olá, tudo bem? Mais um programa Fala Mãe e hoje um tema de verdade porque eu sinto isso, qual é o tema mãe? Filhos, amor incondicional. Meus amores, vocês já imaginaram, vocês já pararam para pensar? Se o senhor preferisse e olhasse só para aqueles filhos aqui da terra que são perseverantes, obedientes, santos, andam certinho, vocês já imaginaram o que seria de nós? É isso que acontece na maioria das vezes conosco. Nós olhamos às vezes para os nossos filhos e não enxergamos as suas qualidades. Nós visamos apenas aquilo que nos magoa, que nos ofendem, porque eles não são como nós gostaríamos que eles fossem. Por quê? Porque os nossos filhos são humanos como nós e nós precisamos como o senhor deixar que o nosso coração seja preenchido pelo amor de Deus para que nós tenhamos por eles um amor incondicional. O amor de Deus, ele não impõe condições, ele nos ama exatamente da maneira como nós somos, com pecados, sem pecado, virtuosos, sem virtudes, no caminho certo, no caminho errado. É isso que tem que acontecer conosco em relação aos nossos filhos. Nós temos que olhar para os nossos filhos e amá-los da maneira como eles são, porque é o amor que cura, é o amor que salva, é o amor que liberta. Que nós possamos sempre olhar para as falhas dos nossos filhos, da mesma maneira como o senhor olha para as nossas falhas, para as nossas fraquezas, para os nossos pecados, porque o senhor também deu a cada um de nós a oportunidade de sermos diferentes? Quantos de nós erramos? Quantos de nós já fizemos coisas que até mesmo Deus duvida e no entanto nós estamos servindo ao senhor? Que os nossos filhos possam enxergar em cada um de nós o amor do Deus vivo, o amor do Deus verdadeiro que confia em nós, por menor que seja a qualidade dos nossos filhos, eles têm o selo do senhor no seu coração. E se nós verdadeiramente plantamos a semente da palavra de Deus no coração de cada um deles, com certeza todos os vícios, todas as falhas, todas as fraquezas serão um dia sanadas, porque como nós, o senhor também usará de misericórdia, ele é a fonte, é o Espírito Santo que nos santifica e santificação é também olhar o outro com olhar de misericórdia, com olhar de bênção, para que através dos nossos filhos, através do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência, o poder do senhor seja realmente reconhecido, para a honra e glória do nome dele, amém. Legenda por Sônia Ruberti